Olha só, a fila de 16 anos do bolsonarista Oswaldo Eustáquio, alvo da Polícia Federal, aí nessa quarta-feira, machucou a mão durante a operação da polícia e precisou ser acalmada por quem estava na casa. A residência em Brasília, onde mora um adolescente e a mãe, Sandra Eustáquio, foi alvo de mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vamos entender o que aconteceu aqui? Esse é o assunto do Plantão do Meteoro. Bem, pra falar sobre isso, estou aqui com o Dom Pedro Zambarda. Salve, meu nobre! Salve, meu nobre! Essa história aí é cabulosa, a gente falou dela num corte ontem, mas assim, esse Oswaldo Eustáquio, ele é o jornalista de alta performance, ele falou isso numa entrevista pra Amanda Aldi na hora de reclamar da abordagem que ela estava tendo na entrevista, mas assim, ele faz um troço assim, Salmazo, francamente nojento, sabe? Ele tem uma filha de 16 anos e como ele está impedido pelas redes do país de se manifestar, ele usa uma menor de idade, que nós não vamos botar foto aqui, eu gosto muito que o Meteoro tenha uma ética rígida a respeito disso, a gente não vai colocar uma foto de uma menor de idade, ele usa os perfis de rede social da própria filha pra mandar recado. Eu estou inclusive num grupo de jornalistas do Paraná que eu vejo que é ele que está agindo ali. Esse cara é muito complicado. Mas aconteceu essa operação da Polícia Federal ontem e a Naira Trindade, na coluna do Lauro Jardim, deu alguns bastidores, né? E aí ela deu essa nota aqui, né? Filha revistada, seis horas de busca, como foi a operação da Polícia Federal na casa do bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Um dia após a reportagem da Folha de São Paulo mostrar que Alexandre de Moraes recorreu a canais não oficiais pra obter relatórios contra alvos dos inquéritos que ele comandava no STF, a PF deflagrou uma nova operação que mirou os blogueiros bolsonaristas Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. Na casa de Eustáquio, em Brasília, a Polícia Federal revistou a filha dele, de 16 anos, na presença de uma representante do Conselho Tutelar. Ela teve o celular aprendido. Adolescente que cursou o nono ano pela manhã em um colégio em Brasília, acabou perdendo a aula nesta quarta-feira para acompanhar as buscas que duraram cerca de seis horas. Segundo a defesa do blogueiro, foram apreendidos oito itens entre celulares, notebooks, um computador que ficava em um estúdio na casa e passaportes. Eustáquio, que está foragido na Espanha, é alvo de mais um mandado de prisão emitido hoje. Esse cara daqui a pouco dá pra pedir música no Fantástico, viu, Salmaz? Ele tá aí com vários pedidos de prisão já acumulados. A operação de hoje foi batizada, de ontem, na verdade, foi batizada de Disque 100 e apura uma tentativa de obstrução das investigações e corrupção de menores. A acusação de corrupção de menores se dá porque, segundo os investigadores, Eustáquio teria usado o perfil da própria filha para cometer atos ilícitos. A adolescente está proibida de usar as redes sociais, caso contrário, sua mãe, Sandra Mara Wolf Pedro Eustáquio, a mulher dele, pode ser presa. As duas também tiveram que entregar os seus passaportes. Quem não sabe quem é essa Sandra Eustáquio? Ela é a antiga Sandra Terena. Ela faz parte de uma tribo indígena que foi cooptado, Salmazo, pela Damares Alves. A Sandra era assessora da Damares e ela se reunia com aquela galera que é indígena de extrema direita. É um pessoal perigosíssimo, tá? Foi todo mundo treinado aí por dona Damares. E aí, gente, vejam bem, não é porque são bolsonaristas que eu vou deixar de ser um humanista. O Guilherme Amado deu uma outra nota a respeito dessa operação, dizendo que a menina se machucou durante essa operação da Polícia Federal. E eu quero trazer para vocês esse texto do Eduardo Barreto. Filha de Oswaldo Eustáquio se machuca durante a operação da PF. Advogado da família de Oswaldo Eustáquio confirmou a informação. A filha de 16 anos e esposa do bolsonarista foram alvos da PF. A filha de 16 anos do militante bolsonarista Oswaldo Eustáquio, alvo da Polícia Federal, machucou a mão durante uma operação policial e precisou ser acalmada por quem estava na casa. Nessa operação, a adolescente e a mãe foram revistadas. Pouco depois desse momento, de acordo com as pessoas presentes, a jovem se afastou e se aproximou do porta-retratos da família. O grupo percebeu que ela estava com um corte em um dedo e precisou acalmá-la. Além dos policiais federais, a operação foi acompanhada por conselheiros tutelares por envolver uma adolescente e a Polícia Militar do DF, do Distrito Federal. Procurada advogada da família, Daniele Telles, confirmou o episódio. Após a revista pessoal, a jovem entrou em desespero. A adolescente recebeu o suporte necessário no momento, afirmou a defensora, a coluna do Guilherme Amado. Alexandre de Moraes, que ordenou a pensão dos aparelhos eletrônicos da adolescente e da mãe, Sandro Eustáquio, ex-secretário de Damaris Alves no Ministério dos Direitos Humanos. Sim, tinha o Ministério dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro, tá gente? Durante a operação, Eustáquio acusou Moraes de abuso de autoridade em conversa com a imprensa. Eustáquio está na Espanha e tem uma ordem de prisão aberta no Supremo Tribunal Federal há um ano e meio. Nesta quarta-feira, Moraes voltou a decretar a prisão preventiva de Eustáquio Alando Santos, outro bolsonarista foragido da ordem judicial. Por que que o Moraes decreta prisão preventiva, Salmazo, e não a prisão definitiva? Você que já foi operador do direito, você sabe por conta disso, porque eles estão fazendo crime continuado, eles continuam espalhando fake news, eles continuam alimentando a máquina do ódio e aí a justiça está tentando contê-los de alguma forma. Ainda no ano passado, Moraes escreveu em uma decisão que Oswaldo Eustáquio usava a filha de maneira sorrateira para arrecadar dinheiro na internet como uma forma de driblar os bloqueios impostos pelo ministro. Diz a decisão do Moraes, o investigado Oswaldo Eustáquio de maneira sorrateira está utilizando o perfil da sua própria filha para arrecadação de dinheiro mediante propagação de mentiras, disse Moraes. Completando que esse dinheiro seria usado para evitar a prisão e para cometer mais crimes, um banco informou ao Supremo Tribunal Federal que a menina tinha duas contas, uma conta corrente de 6,3 mil e um investimento na Previdência Privada de 374 mil. As duas foram bloqueadas na ocasião em março de 2023. E rapaz, vou falar uma coisa para você, tem uma outra coluna, essa do Globo você pode ignorar, tá? Mas tem uma outra coluna da CNN que mostra que esse Eustáquio ele foge das autoridades de um jeito muito louco, né? É uma matéria do ano passado e diz o seguinte, considerado foragido no Brasil, Eustáquio já saiu do Paraguai, passou pela Argentina, viajou da Espanha e chegou até a se instalar na Inglaterra em 2023. Então você percebe, Salmaz, uma coisa muito curiosa desses blogueiros bolsonaristas, como é que a comunicação deles é ultra bem financiada e é um financiamento internacional. Quando esses caras ficam no risco de serem presos e de repente fazer uma ação premiada, de repente entregar os mandantes do negócio, eles tiram os caras do país, meu. Eles dão um jeito, joga o cara para ir para a Disney, para encontrar o Mickey, joga o cara para ir para a Espanha, para fazer uma tour na Europa, esconde no Paraguai, joga na fronteira. Eustáquio chegou a ser preso na fronteira, ele já foi preso. Essa é uma pergunta extremamente pertinente, né? Como que se mantém esses caras lá fora, né? Como que eles ficam lá fora cinco, dez anos foragidos e tudo mais? Enfim, né? Não... E eles ficam lá fora usando laranjas, porque assim, com todo respeito à filha do Eustáquio, eu sei que é uma menina menor de idade e ela não tem as mesmas responsabilidades do pai dela ainda, apesar dela já ter 16. Mas assim, eles usam laranjas para continuar deliquindo, cara. É um negócio assim, é uma militância ultra financiada, né? É um negócio que eu não consigo entender, mas que tem muito a ver também com o fenômeno da internet. Não é à toa que os bolsonaristas são campeões de engajamento nas redes sociais. Os caras, eles defendem os deles até o limite, viu, Salmazo? Ninguém entrega ninguém, por isso que eles protegem também o Bolsonaro. A rede de proteção do Bolsonaro, apesar dele ser um idiota contumaz e a gente vê isso na cara do sujeito, ele é muito protegido, porque essa extrema direita, eles não aceitam perder, eles não aceitam a democracia. É, e aí, tipo assim, o último grande passo que o Bolsonaro deu, e aí foi um passo de adulto, foi em relação ao áudio do Ramagem, né? Em relação ao áudio do Ramagem, deu para ver, tipo, um outro nível de articulação do bolsonarismo, que no primeiro momento era emotivo, não acredito, e corto relação e tudo mais, e de repente, opa, deve ter muito mais coisa aí gravada com o Ramagem, o cara estava com essa bem paralela gravando todo mundo, então quer saber? Segue você enquanto candidato a prefeito do Rio de Janeiro, vamos seguir esse baile, né? Então, sim, existe toda essa... a gente se dá bem até um pouco, porque os caras são com os irmãos metralha, né, bicho? Os caras são uns personagens de desenho animado, né, cara? Mas, enfim, e também tem uma coisa, né, cara, que isso a gente não pode tirar deles também, quem sabe, Pedro, sabe? É que os caras, eles trabalham numa altíssima performance. Numa altíssima performance, a gente tem que mostrar esse vídeo, que é a essência de Oswaldo Eustáquio, esse jornalista que desmontou o Intercept, a Vaza Jato, e o cara que fala isso pode falar qualquer merda, literalmente. Vamos lá, tá na tela. Minha querida, eu sou um jornalista de alta performance. O Brasil me aplaude, o mundo me ouve. O mundo me ouve, meu mundo. Pipoquinha. Minha querida, eu sou um jornalista de alta performance. Dá vontade de ouvir várias vezes, né, parece que... O Brasil me aplaude, o mundo me ouve. Minha querida, escuta aqui, minha querida. Minha querida. Peraí, minha querida. Sinceramente, galera... Coitada da Amanda, ter que entrevistar esse cara, bicho. Pô, galera, e sinceramente, às vezes eu me pego pensando que em determinado momento eu achei que a gente tinha perdido pra esses caras pra sempre, bicho. Sabe? Em determinado momento eu pensei que a Lava Jato realmente tinha vencido, que os caras tinham vencido de verdade, mano. Ah, rapaziada, a importância de manter a cabeça no lugar, tá aí, ó. Quem sabe olhando um pouquinho mais de Pedro Zambarda você consiga manter a calma. Salmazo, você é um jornalista de grande performance, não de Moreto. Tamo junto, meu querido. Você, né, meu nobre? Tamo junto. Esse foi mais um plantão do Meteoro, aqui com o Dom Pedro Zambarda. Esse cara é o jornalista olímpico, malandro. Tá tirando? Coisa boa. Dá uma olhada no trampo dele aqui em arroba pedrosólidos, também aqui em Onguariro. E não se esqueça de prestigiar a TV Cringe Brasil. TV Cringe Brasil é o nosso novo canal aqui do Meteoro. Dá uma olhada lá, tem vídeo, ensaios, reacts, um pouco da TV dos anos 90 pra falar sobre história, filosofia, cultura, arte e tudo mais. Hoje, às 21 horas, já tem mais um lançamento. Vamos falar sobre o Trump, dizendo que, quem sabe, essa próxima eleição seja a última dos Estados Unidos. É uma ameaça de golpe? É o que? Tá dizendo que a democracia vai acabar se ele perder novamente? Vamos ver. Esse é o assunto da TV Cringe Brasil. Não se esqueça de se inscrever, mas só se você quiser. Falou? Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, 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 tchau.